Capítulo trinta e dois E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jezer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Leazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo, A Tarote, e Dibom, e Jazer, e Nimra, e Esbom, e Elial, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm em gado. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, desça esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades e Berneia a ver esta terra. Chegando eles até ao Val de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo, De certo, os varões que subiram do Egito, de vinte anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não preservaram em seguir-me. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantasteis em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram, edificaremos corrais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles de além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao Oriente. Então Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e ficareis desculpados perante o Senhor, e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor, e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado, quando vos achar. Edifiquei vós cidades para as vossas crianças, e corrais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade, e os filhos de Rubem, a Moisés, dizendo, como ordena, meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda, e todos os nossos animais, estarão aí nas cidades de Gilead. Mas os teus servos passarão, cada um armado para pelijar para a guerra, perante o Senhor, como tem dito, meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais, das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés, se os filhos de Gade, e os filhos de Rubem, passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gilead. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores, no meio de vós, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo, o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor, à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade, e aos filhos de Rubem, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seon, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Atarote, e a Aroer, e a Atarote-Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Ninra, e Bet-Earã, cidades fortes e corrais de ovelhas. E os filhos de Rubem edificaram a Hezbon, e Eliale, e Kiriataim, e Nebo, e Baalmeon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram, chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquire, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram. E daquela possessão lançaram os Amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquire, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes a avó de Jair. E foi-se Nova, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nova.